Um homem que estava sendo procurado pela justiça foi preso em Barra do Rio Azul neste fim de semana. De acordo com a Brigada Militar, ele foi abordado por uma equipe que fazia o patrulhamento. O suspeito informou um nome que não conferiu no sistema da polícia. Então, os policiais buscaram informações em outro sistema, o de foragidos do estado de Santa Catarina, onde constataram um mandato de prisão para o homem. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Erechim e logo após ao presídio, onde ficará à disposição da justiça.